E aí pessoal, começando mais um exame de moto e moto na pista! Mais uma prova em detalhes aqui do 4º Ciretran Caruaru, Pernambuco. Vamos lá analisar essa prova. Até então o candidato vem fazendo uma excelente prova. Dá pra ver que ele tem um estilo de pilotagem bastante confiante. E até então não vem apresentando nenhuma dificuldade. Vamos ver a parte dos cones. Primeiro cone é ok, segundo cone também é ok. Ok, excelente prancha. Mais um aprovado. E lembrando pessoal, todas as provas aqui do 4º Ciretran são gravadas. Se você quiser a sua prova, entre em contato comigo no Instagram que tem na descrição do vídeo. Vamos lá! Vamos para o próximo candidato. Saindo da moto ali, gesto positivo. Candidato está aprovado e vamos para este próximo candidato. Já subiu na moto, com certa dificuldade ali. Opa! O candidato já reprovou de início ali. Não dá pra ver porque essa árvore está na frente. Mas provavelmente ali colocou o pé no chão logo na entrada da primeira curva, né? Essa entrada é de pista. E vamos para o próximo candidato. O candidato já entrou na pista. Opa! Colocou o pé no chão. Candidato também reprovado em segundos. Valeu pessoal, finalizando mais um vídeo. Até o próximo! E aí E aí E aí E aí